Ele não tava com aliança no dedo E seu comportamento era de solteiro Bebendo na balada com os amigos Como eu ia adivinhar que ele era comprometido A gente dançou, ele me beijou Fomos pro motel, no quarto rolou Tá sendo duro, conta isso pra você Mas se fosse comigo eu também ia querer saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Priscila Senna Ele não tava com aliança no dedo E seu comportamento era de solteiro Bebendo na balada com os amigos Como eu ia adivinhar que ele era comprometido A gente dançou, ele me beijou Fomos pro motel, no quarto rolou Tá sendo duro, conta isso pra você Mas se fosse comigo eu também ia querer saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Priscila Senna Música 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 Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Música Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Um ponto final Um ponto final Às vezes eu comer se não vier Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Priscila Senna Música Música Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu comer se não vier Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes eu comer se não vier Melhor terminar Melhor terminar São duas coisas que não servem frio Priscila Senna Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Priscila Sinta Oh, 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 Priscila Sina Priscila Sina Ei, acusa, cara, me deixa em paz Tu ainda não entendeu que eu não te quero mais É bem melhor pra você me esquecer Eu já falei que eu não quero te ver É bem melhor pra você me ignorar Acorda pra vida, para de me perturbar Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor, hoje só tem desgosto Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor, hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo É bem melhor pra você me esquecer É bem melhor pra você me esquecer Onde tinha amor, hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Priscilatina E todo dia ele briga comigo Me chama de safada, me dá tapa na cara Fala, 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 fala E me deixa de castigo E me deixa de castigo Vai na festa comigo Não deixa eu perder Minhas amigas falam E esse macho manda em você Mas não é minha sim E tem um lado bom também Ele me dá carinho Não me deixa sozinha E faz amor como ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ele aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata Mas faz bem Oh, se faz Isso é Priscila Senna E todo dia ele briga comigo Me chama de safada, me dá tapa na cara Fala, 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 fala E me deixa de castigo E me deixa de castigo Vai na festa comigo Não deixa eu perder Minhas amigas falam E esse macho manda em você Mas não é bem assim E tem um lado bom também Ele me dá carinho Ele me dá carinho Não me deixa sozinha E faz amor como ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ele maltrata a minha mente Mas eu não vivo sem Ele é meu amorzão Eu amo de montão Priscila Senna Mesmo se me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com seus olhos Me deixa tonta Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira Paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto Eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Música